E aí galera, o Carly aqui de novo, eu vou ensinar pra vocês hoje a maionese de acaçu que a galera pediu aí, e é nóis. Então galera, eu vou passar os ingredientes agora que a gente vai utilizar pra fazer a maionese. A gente vai usar dois ovos, óleo de gergelim, acaçu que é o vinagre de arroz envelhecido, e o caldo dashi, que é um caldo feito à base de katsubushi e kombu. Se vocês quiserem aprender aí, deixa um salve, que na próxima o Marlos ensina. E já vou usar desde já, que a gente tá funcionando, o pessoal tá andando aqui, então liga não pessoal. Tá aí galera, pra fazer a emulsão a gente vai usar óleo de girassol, se vocês quiserem usar azeite pode usar também. Aqui a gente usa o óleo de girassol, que é bem fraquinho e bem top. Pra começar a gente joga os dois ovos aqui no nosso liquidificador. Aí um fiozinho de óleo de gergelim, só a pontinha da colher mesmo, só pra dar um pouquinho de sabor. Uma colherzinha de dashi. E duas de aca, do acaçu, o nosso vinagre. Aí tu liga ele aqui. Então, vocês perceberam que eu fui jogando só, eu não falei a quantidade. Foi mais ou menos 250 ml aqui, que na real tu vai jogando e vai vendo o ponto, até atingir a cremosidade que tu quer. Mas aqui foi 250 ml e ficou um ponto legal. Tá então pessoal, a receita foi essa, da nossa maionese de acaçu. Ela é bem rápida e fácil, bem gostosa. Ela tem a validade de um dia só, por conta do ovo, né, que ele é bem perecível. E a gente não coloca sal nela, porque a gente coloca o dashi, que já é um pouquinho salgado. Se você quiser um pouquinho mais salgado, tu pode jogar um pouquinho de sal. E a única dificuldade dessa receita mesmo seria encontrar o acaçu, que aqui no Brasil é bem difícil. E você pode substituir pelo vinagre de arroz, que é bem mais fácil. E é basicamente isso, e é muito boa receita. E a nós, até a próxima. E nos próximos vídeos o Marlos vai estar aí fazendo uns pratos com a nossa maionese. E se tiver alguma dica, algum comentário, deixa aí embaixo que é a nós.